Salve, salve! Chegamos aqui nesse terreno que muita gente já conhece, ó Saca essa saveira, mano Meu Deus do céu Olha a caçamba do carro Olha aí, filho Linda essa samba Goiajão de 40 aqui, do Gabriel Galo tá dando a moral que vai pintar o carro todo aqui Bozinho Carre no galo aqui, ó Aqui, filho Gostou? Carro brabo, né? Mais um projetinho Opalão Passagem, chegou do Gugoboy, GTI Sacou de GTI, o pessoal procura, hein Olha, o carro do vovô Mais um projetinho aqui E4 Olha o passatão Vamos mostrar esse passatinho aqui Que esse passatinho aqui são dois Dois carburadores deitados É? Gostou do carro? Gostou do carro? Olha o carro Aí, galera Tristep Da antiga Voyagezão com a porta Olha o saparaty também O carro? O carro? Aí, galerinha Tocando coletor Sem turbina já também Rola uma resenha ali Aí, ó Resenhazinha rolando Mano, xerex Fala aí, Renê Dá um salve aqui Não tem como Aqui é o salve Olha o salve Fala desse carro aí pra gente É um passat É um passat, né? Montagem Dois zero Cabeçote do Lula Dois quarenta E o acerto do pai, né? Aí, ó Aí, filho Que isso Olha Olha o carro Joado, hein? Bacana Ele manda eu fazer as coisas Pra tu ficar puto, mané Só tem uma já arrumada pra ele Tu acredita, né, Renê? Tu acredita Mas eu acredito que você é filho da puta dela Botaram limão na cerveja do Renê É da mesma palhela, Renê? É da mesma palhela, ó Não consegue nem mais andar O Renê é o Dema do Rio de Janeiro Comercial da Pantene Solta aí, Renê Solta aí, Renê Solta o quê? O cabelo É porque minha mãe tá aqui Eu ia postar pra tudo, cara Não, Zé, que eu tô aqui Até hoje eu não descobri Como que ele jogava a minha moto Por cima do muro Tinha uma rampa, porra É sério? Aí, ó Vou botar um vídeo pra vocês Ao vivo De um amigo aí, ó É o carburado versus injetado Olha isso Quem é? Quem é? Ao vivo, ó Tu vai ver Ao vivo não pode ser É uma história Antigamente É uma treta fodida Mandamos de fuga Desse cara aqui É o tal do ao vivo, ó Trancamos o portão Que carro é esse aí? Como que ele pula com a perna? Ele não conseguia Ele foi jogar a perna A perna tá engarrulando O carburado de 400 cavalos, gente Olha isso Ajuda aqui Tocando a campanha De volta a minha perna O galo Voou uma pipa ali Minha linha ficou esticada Assim O galo não conseguia pegar Tinha uma perna E jogou a perna A perna caiu na casa da mulher Só pega de reta Tem que virar reta Embrasando tudo Na saída não vai Ele não terminou o vídeo Ele se filmasse pra trás Que é a nuvem Não, uma nuvem Branca Ficou e falou Que isso, boi Estacionou tudo Porque o carro tava queimando o olho Parecia que o bagulho Deu um burnout E eu levantei o pé, boi Por causa do motor Tava queimando o olho É, a marca do pneu Foi porque o pneu tava derretendo Caralho, né? Pô, de porcazinha De porcazinha De porcazinha Sai andando Fui, tá sujo Cada pintelão tinha assim Tudo enflastado de merda Fui, uma passada de papel Vai limpar O menor já aqui Olha aí Saverim da rifa Bagulho nasa Linda Braba A rifa tá zera Origina pra uma caçamba Tá zera Isso aqui nunca carregou Um cacho de banana Olha aí Valeu Valeu Carro do tio Gabriel Olha o carro Aqui, ó Carro do tio Gabriel Vai pintar Valeu, irmão Carro do Lucas aí, ó Top Passat lindo, galera Duas Véber deitada Top demais Montou sereninho Ae, a gente não tem paz, ó Olha o que a gente encontrou aqui Tem carburador ou não tem? Tem carburador? Ali tem dois carburadores E tem injetado, não é? Ó Ó, ó E aí? Não morre nunca Não morre nunca Só traficante O meu carro É um.6 original Eu entro na casa dos oito e meio Nenhum carro que eu tenho Faz o carro Eu não sei quanto é o meu carro Faz a menor ideia Meu carro não é Tipo 16 Gol ou apesão Não tem nem mecânico Moto ou foguete Com a motozinha fortinha pra caramba O que? Irmão, para com o CHT Que CHT essa semana Deu um bebop Olha Ae, ele bifou ali Eu embiquei com os cortes Pra rebocar os dias Aí, ele embicou na bola BAM 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 Eu falei E vai, e vai, e vai Não foi O bagulho Ó, o bagulho Que eu vou passar na placa Qual é, Leon? Ele tem a imagem toda Coitada da Judit Judit, ó Judit aí Esse é o mole do final de semana, galera Vocês deviam acompanhar mais Judit e a velha Mardar no cu, tá? O assunto agora é Peugeot Peugeot, fala aí Peugeot é bom Pode pegar a filmagem aí Não tem borracha mais bonita Nessa rua aqui, ó Não tem Pode filmar reta aí Que não tem Eu tenho vídeo Tá sem freio? Tá sem freio Mas, ué Acabou o vídeo e nada Grava a tela na tela aí Quem pode acelerar Quem é pé Quem é pé Quem é pé Quem é pé Fala isso com os importados lá Ah, eu tenho freio de milhão É, pô, fala pros importados É, é Brembo, é Brembo É Brembo É Brembo É o freio de Lamborghini Ah, mas aí pra carro que fica na garagem funciona, né? Pô, tá maluco, é louco, cara Pô, eu gosto de mostrar o vídeo Eu tenho vídeo Pô, é, o meu Pô, é, tá Os carros elétricos ferveu De um milhão Foda-se, perdeu, perdeu Aí me veio o cara com o carro elétrico Abre o capuz Fica todo mundo Pô, 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 pô Pô, 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 pô Vai olhar a bateria Pra ver se tem em casa Ferveu aí Ferveu Caralho Aí, ganho, ganho A moleque não reclama nada Nunca vi um PGD no burnout, hein Pode ver que acende, tá, amor? A ca... Ó Olha, essa aqui você não tem, tá, amor? Olha aqui, ó Vê que você retorna essa rua aí Vê que você retorna essa rua aí Parado, hein Retorna essa rua aí, parado Não, parado Placa, placa, delete Placa, delete O bagulho que saia andando, andando borracha Ele ia ser a placar o prato Caralho 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 Estampou na fumaça, filho É, filho Depois disso o reboco vai buscar, né? Tá, maluco Bora lá, meu Víde aparece Vai embora, não, não Ó Vai morrer um pouquinho, ó Quebrou, mas Pô, Deus Ó, morreu, ó Ó Calma, calma, fica tranquilo Vai morrer Ele morre? Não, ele dá uma apagadinha, ó Apagou Vem, ó Acena de novo Bumba E agora vai embora aqui, caminhando Ó, correu a segunda, vai embora Placa, delete De normal Virou a esquina aqui Tinha um reboco Tinha um reboco expediado ali na esquina Agora virou aqui Que vale a pequena aqui Vamos Aí, ó Carrinho de 40 Tá sendo montado Galo vai dar uma pintura no veículo Vamos ver se liga Às vezes ele não liga, não Eu não sei Cara, meu caramba Ei, caralho Ó, meu carro é injetado Eu não sei Troço de carburado, não Caramba, me quer pra bombar um pouquinho Aí vai Vamos ver se vai Caralho, galera É, funcionar, funciona Ó, a pressão de óleo Tá ok Pressão de óleo Ó A luz acende 500 RPM Vamos ver se o bagulho vai Cara, não sei Funcionar esse troço, não Cara, não sei Já falei que eu não sei Pedala, Robinho Abra o cabo Vamos pra gente ver A fébia é uma fébia, né Aí, moçada É um turbo grande Turbina grande Tá frio ainda Tá frio Tem correção de sonda, não Tem não, é Ó, o cabeçote O cabeçote No meu carro funcionou Muito bom Esse é do Lula? Vai Lula Vai Lula Olha lá A turbina, cara Ah, isso aqui, aí Turbina me impressionou Essa porra aí Parece até uma 70 Parece uma 70, né Mas a merda é uma 50 Como é que pode? Carcação grande, maneiro Pequenininha atrás, ó É Olha aí, galerinha Carinho bom Carinho tem futuro, né Tem, tem Tá rindo o Gabriel Vou fazer uma pinturinha Um banhozinho Pra melhorar pro amigo Poder correr É isso Carinho Como vai se vai aí? Também Eu acho que vai ter pedigree Eu acho Ah, vai Isso aí vai Tá nascendo bem É Que nem diz o Gago, né Quando dá a primeira partida Tu já sabe Se o carro é bom Se não é Aí, ó Sem pedalar Carbo na nu Presta não Bagulho é injeção Top, irmão Ó, ó Viu o Renê falando aqui Como é que é, Renê? Com a Weber Tá morrendo assim Na marcha lenta Não fui eu que mexi, não Não, não tá acertado ainda não, cara Calma Só tá pisando Eu sou pintor Não sou Agora eu vou botar pra poder Vem Ó Aqui, ó Vou apresentar o carro pra vocês Vocês conhecem ele muito bem É um carrinho Que já foi campeão da 9.0 Mas cinco vezes Cinco vezes, ó Eu vou falar pra vocês O que ele tem O que que ele tem Ele tem uma turbina pequena Uma cinquenta Cinquenta, quarenta e oito Um cabeçote By Lula, lógico Um motor Um ponto seis Original Standard Standard É Os bicos Amaro me patrocinou Sem libra Chinês Funciona Cabo de vela de celta Até mais nada A bobininha de corsa Mais o que? Daqui foi o Marcinho que me deu Cling race Marcinho me deu Um acerto do Didi Uma FT quatrocentas Que eu comprei Quando eu comprei Pra minha saveira Que pegou fogo Esse carro aqui O Alan ajudou A divulgar pra fazer A vaquinha Leã também Porra, botou mó pilha Ajudou pra caralho Com a merraquinha que eu juntei O carro aí não tem nada Vamos ver se ele vai ligar Que eu esqueci a bateria ligada Ó Vamos ver Às vezes ele liga Às vezes ele liga Tem vida própria Tem Epa A vira hein A vira Tá Com a certa Aqui O que é isso? Vai Não tem nada Não tem nada O pneu já é um R555 É, um R8 Adonai passou esse novo Adonai Tomei lá e nunca vai repetir de volta Ficou aqui ó Tinha uma figura pra poder andar no carro Sufiu Sufiu Ficou muito acirulado Então o carro botou isso também dá uma moral Carro catadinho Não tem nada Quando o nego fala que não tem nada É um motor original O cabeçotezinho Tem mola, tem duto Mas não tem comando Sede do caralho, não tem nada Belo original é tudo original Olha a ventoinha como é que é feio Olha o do galo aí galera Por dentro ele é feio Por dentro é feio Não tem nada Não tem nada Não funciona Top demais Vamos que carregou a bateria já Tem nada Tem nada Piscina cheia aí ó Resenha de fim de semana Vou perguntar pro René aqui René na arrancada O que que difere uma quarenta De um injetado pra tu sair É... Não fala que é um piloto não Também Não porque a quarenta transmite muita força Aí... Mas tem que ter uma futeca contra uma ponta né Porque senão não tem como Pensei que você ia pra falar pra mim falar dele Agora fala do galo aí pode falar Esse cara aqui pode falar uma coisa pra tu É um exemplo de vida pra mim Além de ser Filho né Virou um homem Não tem o que reclamar dele É um filha da puta Ladrão Caralho Mas é um exemplo de vida O cara aqui ó Aprendi muito com ele Pra caralho Se num dia Se num dia Você bota na tua oração lá Me livrar de todos os maus As pessoas que se... Tá longe de você Porque da oração ela foi E ele não foi ainda Então ele não é mal pra mim Aí ó Carrinho bom hein Ó e piloto Não me ensinou nada Mas tô superando ele Ele fala que não aprendeu nada comigo Didi não aprendeu Ele não aprendeu Chassi não aprendeu Ninguém aprendeu Carlinhos Ninguém aprendeu Viviam no meu carona Ninguém aprendeu Foi só estudando escrito Só pode Só pode Vai fazer o que? Tá vendendo o curso René agora Fazer o que né cara? Calma Aí ó Rafael ficou nervoso Aqui ó Cadê? Tem Vébia de verdade lá? Os caras viram uma Vébia de brinquedo Tem que virar uma Vébia de verdade Cadê? Mostra lá Tá lá fora Depois eu vou Eu vou embora já Mostra lá Já pega a chave Vai Até o Ravi tá agoniado aqui já Aí esse aqui é o gol do Rafael Nosso piloto de drone aí ó E de avião também Aqui ó Vai ligar pra gente dar uma olhadinha Vébezona também Ó Race Pro É Race Pro Glodiano Ó Isso aqui é a partida frio Da galera do injetado não conhece como é que é isso ó É um, dois, três Aí tira o pé do acelerador Entendeu? Sol no arranque ó Eita Primeira ligada do dia Vem ver pra temperatura Trinta graus aí ó Friozinho Trinta graus na lenta Isso aí é a partida frio Tá indo de dia a dia hein É de dia a dia mais ou menos Não tá não Mandar todo dia ó Ha 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 Bebe direitinho Bebe confeite grande É cinquenta pra ir ali e voltar Cadê a abrir o capô? Abra lá Cadê a abrir o capô? Hã? Capô capô Eita Isso aqui quebrou na quinta-feira Eu esqueci de consertar Quarenta é a quarenta né? A receita é um dois litros, uma a setenta e uma a quarenta Dois, sete, quatro Galera gosta mano E essa mangueirinha que a galera conhece? Essa mangueirinha aí ó Olha aí que ela serve Essa mangueirinha aí mano é o capiroto É o pãozinho do capeta Tá frio lá Tá frio lá Galo já entrou lá já ó Galo já entrou lá já ó Galo já entrou lá já ó Top mano Feito lá no Didi O carro é liso né Traemmissão tá o que? Original? É tudo original Blocado? Não Tá aqui ó Esse pneu aqui eu andei no dia lá do treinão Aí ficou lindo, acabou ó Aí eu passei de lá pra cá e daqui pra lá Aquele ali acabou com a capa Ô vida sofrida Vem aqui pra ver o negócio O que o resto de pneu aqui ó Que borrachão Porra não é o ticket É o rei O carro tá lixando de barca Porra O carro tá lixando de barca Porra Coitado da criança gente Tá sofrendo é mau estrado Vai ganhando lá ó Olha o que tá maluco Ó Ramos Ramos Coitado 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 Coitado